Olá pessoal, nós estamos dando início aqui então a uma série de vídeos sobre a impressão 3D. Então nós vamos começar falando aqui do software Matter Control, que é utilizado então para o fatiamento da peça para impressão 3D. O que viria a ser esse fatiamento? Existe o modelo que geralmente está em STL. Esse modelo está disponível em repositórios como a gente pode verificar no Tingverse, por exemplo. Nós temos aqui então o Tingverse, que é o repositório mais conhecido. Você pode vir aqui, fazer download da peça e imprimir na sua impressora 3D. Acontece que esse software, acontece que esse modelo de peça 3D está na extensão STL, que é a extensão 3D, mas não é ainda a extensão da impressora 3D. A peça em STL deve ser fatiada para que a impressora possa entender parâmetros como resolução, temperatura, se existe ou não suportes, se existe ou não rafts e quaisquer outras variáveis que possam existir aí na impressão 3D. A impressora que você tem na sua escola é uma impressora cartesiana, isso significa que ela funciona nos eixos X, Y e Z. E isso faz com que ela possa entender os pontos como se fossem coordenadas geográficas, ou seja, o arquivo que está em STL vai passar por algumas configurações que você vai definir através do software de fatiamento. E, posteriormente, vamos gerar um G-code, que é um código que traz para a impressora 3D uma comunicação de programação que nós podemos entender como se fossem coordenadas geográficas, aonde que ela vai levar os eixos X, Y e Z a determinados pontos, a determinada temperatura do material e assim por diante. Então, nós temos aqui um exemplo de um cubo de calibração e nós vamos fatiá-lo colocando aqui algumas especificações, algumas configurações, gerando aí esse G-code para que você possa entender. Então, nós viemos aqui no Settings and Controls, temos aqui 200 microns de resolução, preenchimento de 30%, eu venho aqui em Layer View e vou clicar aqui em Generate. Então, nós temos aqui o cubo de calibração e vamos fatiá-lo para enviar para a impressora 3D. Então, nós temos aqui uma configuração de 100 microns, um preenchimento de 30%, tudo isso nós vamos tratar nos vídeos posteriores, clicamos aqui em Layer View e Generate. Com isso, nós temos aqui a peça fatiada. Para você entender o que é esse fatiamento da peça, são essas camadas que o software cria para que a impressora possa entender todo o processo de impressão. Essas duas primeiras camadas são camadas de homogeneização do filamento, porque o filamento vai estar parado, então ele precisa ser homogeneizado antes de começar aqui a impressão. E aqui na barra lateral você pode verificar o andamento da peça. Então, ele imprime aqui primeiro a base até alcançar um milímetro e depois ele começa o preenchimento, que aqui no caso eu escolhi linhas em 30%. Então, ele vai preenchendo. Aqui nós temos a camada de homogeneização, aqui são os perímetros da peça, as cores diferentes aqui estão relacionadas a essa legenda de velocidade de impressão. Aqui nós temos o preenchimento da peça, que você define no próprio software. E nós vamos avançando aqui até chegar no topo da peça. Faltando um milímetro, ele começa a fazer, então, o topo da peça e conclui a impressão, levando o bico extrusor lá para o home dos eixos. Para que você possa entender, comparando com a impressora convencional, funciona da seguinte forma, você quando está criando um arquivo no editor de texto, você não está preocupado como que vai sair a qualidade de impressão. Você se preocupa, no caso, com a formatação de negrito, de tárico. Então, tudo isso também tem na impressão 3D, quando você define uma curva, um chanfrado, qualquer coisa do gênero. Assim, na impressão 2D, na impressão convencional, quando você vai mandar a impressora imprimir, aí sim você define que qualidade que você quer. Se é uma alta qualidade, baixa qualidade, uma qualidade média. Aqui também nós temos os previews, né? De alta e média qualidade e baixa qualidade. Mas existem outros parâmetros que nós temos que entender, porque nós estamos falando de um mundo mais complexo aqui, que é o mundo da 3D, que envolve, aí no caso, o preenchimento, a resolução da peça, que é aqui definida pela altura da camada, a temperatura que eu vou utilizar no bico extrusor e na mesa, e outros elementos que nós vamos trabalhar aí também, como suportes, hefts e assim por diante. Legenda Adriana Zanotto